Somos um grande time, vamos a todo vapor E para sempre seremos amigos, sempre unidos Somos muito bem, sempre ajudamos Com alegria, trabalhando vamos em frente Sempre contentes, não há nada que eu não possa fazer Eu só quero cumprir meu dever Formamos um grande time, dois, três, vamos a todo vapor Sem tempo seremos sempre amigos, sempre unidos Formamos um grande time, um, dois, três, vamos a todo vapor Sem tempo seremos sempre amigos, sempre unidos Ai, meu Deus